Música Tenho um grande prazer de receber um companheirão da gente aqui de longa data Um grande cantor aqui da cidade de Franca, da nossa querida Franca, mais um grande cantor Estou falando de João Henrique Eleutério Como é que tá, João? Tudo em paz, irmão? Tudo bem, Ronaldo? Mais uma vez aqui, um prazer grande como sempre, né? Fazer parte aqui da família Prosa, Café e Viola Eu me sinto de casa aqui mesmo Muito obrigado mais uma vez Cumprimentar a galera de casa aí, né? Deixar um abraço grande pra todo mundo, já de antemão Coisa boa Vamos de cantoria, porque eu gosto muito de ver você cantar, hein? Vamos começar com o quê? Vamos lá, uma música do Mato Grosso e Matias Retrato de Mãe Ô, isso é bonito, vamos lá Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem era Uma bailarina com trajes de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte e primavera Tinha no verso uma simples inscrição E linho do coração a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas tristes de dor Meu pobre pai me abraçou a solução Chorei muito ao escutar a história que me contou Querido filho, não fiques apreensivo Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar A sua mãe em todas boate frequentava Ela cantava, ela dançava pra poder te sustentar Até que um dia de bebê perdeu a voz Entregou você pra nós, pois não pôde te criar Hoje sozinha, ela vive num asilo Me perdoe querido filho, vou só agora te contar No outro dia, me levantei bem cedinho Fui para o lado dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando, o meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração Não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim caiu seu pranto Da-lhe fui pro campo santo Na sua campa Rezar Tá aí, João Henrique Eleutero interpretando um grande clássico dos grandes Mato Grosso E Matias, rapaz bonito, hein? Música que fala de mãe já emociona automaticamente, né? Por si só, né? Essa música é um dos grandes clássicos da nossa música, né? Uma das mais bonitas, as mais emocionantes Pai, você sempre traz um repertório escolhido a dedo O que mais você trouxe pra nós hoje aqui? Mais uma também É, eu gosto muito de cantar os clássicos, né, Ronaldo? Porque além de eu gostar muito, sempre agrada, né? O povo também gosta Quem tá ouvindo, todo mundo sabe, canta junto, né? Com certeza Então vamos mais um clássico, né? Coitelinho Coitelinho Vamos lá Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham A garça Dá meia volta e senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai quando vim Da minha terra despedida para Entaia Eu passei em Mato Grosso Entrei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A sua salda de corta feito aço de navalha O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enche da água Que até a vista se atrapalha da praia Paulo Vanzolini, eternizado nas vozes de Pena Branca e Xamantinho, Milton Cimento, tantos outros que gravou. Com Itelina, inclusive, aqui de Franca, Rio Negro Solimões. Uma belíssima gravação, por sinal. E agora com o João Henrique Heliotta. Chegou a gravar também, não? Não, não, essa eu nunca gravei, não. Mas faz parte do repertório. Faz parte do repertório, essa é uma das oficiais, né, de todas as apresentações. Não pode faltar. Vamos de mais música? Vamos de mais. Vamos mais também, mais um grande clássico, Tá Com Raiva De Mim. A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva De mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito um louco Tô sofrendo Vida minha não faz assim Tô sofrendo Tô sofrendo Que sufoco Tô sofrendo Meu amor tá com raiva De mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Tô sofrendo Tá doendo Tô sofrendo Que sufoco Meu amor tá com raiva De mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito um louco Tô sofrendo Fito um louco Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Maravilha, essa é a apaixonada, hein? Tá com raiva de mim. Vixe, o que esse cara fez? Não foi eu não, viu? João Henrique Eleutério, como é que faz pra levar você pra qualquer lugar do Brasil, pra cantar bem encostadinho na orelha do caboclo? É só, hoje a maneira mais fácil de encontrar os cantores é pelas redes sociais. Então, João Henrique Eleutério lá no Google, já vai puxar as redes sociais e já vai ver lá os contatos. Eleutério, tem um H antes, não? Não, não, Eleutério como se fala mesmo, né? João Henrique Eleutério. Ultimamente eu tenho divulgado muito o meu nome completo, né? João Henrique Eleutério, porque João Henrique é um nome muito comum, então tava difícil de me encontrar. Tem um rapaz que foi prefeito de Salvador, chama João Henrique Carneiro, né? Só dá o cara, põe o João Henrique lá, não me acha de jeito nenhum. Então, colocando o João Henrique Eleutério, aí já me encontra facilmente. Já fica facinho. Isso. Eleutério não é fácil de achar. E aí toma aí a disposição, né? Pra qualquer tipo de evento, pra em qualquer local. Tamo junto. Bacana. Sempre que o repertório é muito agradável, na voz muito gostosa de ouvir, assim, dá pra ouvir bastante tempo. É isso aí. Obrigado. Sempre prazer em tê-lo aqui. Vou querer que você encerre a sua participação cantando mais uma, pode ser? Claro, com certeza quero agradecer a você, Ronaldo, Aldemir Prado, ao Marquinho, meu amigo Tiago, toda a galera aqui do Prosa Café e Viola. E é sempre uma satisfação, né? Isso engrandece o nosso ego, né? O espírito de artista, né? Fazer parte aqui do programa. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Coisa boa. Beleza. Vamos de música, então, pra encerrar? Vamos de quê? Vamos cantar. Essa música eu faço sempre ela nos shows também, né? Então, eu quero mostrar um pouquinho do outro lado aqui, né? Que eu sempre faço nos shows, que é uma música do Zé Ramalho, o Chão de Giz, o outro grande clássico da música brasileira. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá? Eu desço dessa solidão, disparo coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos, a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúdi. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Desparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vão gostar de nós, apenas um cigarro. E nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus vinte anos de boy, dentes, vou ver, baby. Freud, explica. E nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto aos panos dos confetes, já passou meu carnaval. Eu vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Isso explica porque o sexo é assunto popular. E não mais, estou indo embora. Eu desço dessa solidão, despago coisas sobre um chão de giz. Aê, João Henrique Eleutere, interpretando de chão de giz. É, do mestre Zé Ramalho. Obrigado, João, mais uma vez. As portas estão sempre abertas. Obrigado, Ronaldo. Eu que digo um obrigado mais uma vez pra vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Espero em breve a gente se encontrar aqui mais uma vez. E pelos palcos da vida, hein? Com certeza. Tamo junto, sempre. Com certeza. Só mandar um alô pra galera de casa aí, um abraço, né? Deixar um beijo pra todo mundo. Dizer que a gente se vê por aí também. É isso aí. Até mais. Beleza? Agradecendo também ao Thiago Miller, que tá sempre com a gente ali no contrabaixo. Obrigado, Thiago.